A vantagem sobre o Botafogo alimentou a festa antecipada dos flamenguistas. Eles apareciam de repente, enchendo as ruas e parando o trânsito. O Maracanã já era território rubro-negro, quando 20 minutos antes do jogo começar, um acidente nas arquibancadas quase se transforma numa tragédia. Uma das grades de proteção cedeu ao peso dos torcedores que se encostavam nela à espera da entrada dos times em campo. Pelo menos 20 torcedores despencaram da arquibancada junto com a grade e caíram no setor das cadeiras azuis. Flamengo e Botafogo jogaram a final do Brasileirão de 92 para um público de 122 mil pagantes. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e só precisava de um empate. O Botafogo começou assustando, com a cabeçada de Chicão no travessão. E com a falta bem cobrada por Carlos Alberto Dias. Aos poucos o Flamengo foi se recuperando. Aos 42 do primeiro tempo, Júnior cobrou a falta com perfeição, no ângulo direito de Ricardo Cruz. Festa do capitão e da torcida. No segundo tempo, Fiat cruzou na área e Júlio César fez Flamengo 2 a 0. O Botafogo reagiu no chute rasteiro de piquete. E no pênalti bem cobrado por Valdeir, aos 44 minutos. Mas não dava mais tempo para a virada. Flamengo campeão 2, Botafogo também 2. Um jogo para a história. Flamengo campeão 3, Buffão 3, Yeah. O botafogo já tem armado errado. Flamengo campeão 3, 1 de aqui. Flamengo��